Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, da sequência do episódio passado. Entrou aí uma frente fria, acredito que não vai ser um problema de fato, deixa eu só tirar aqui as coisas aqui. Mas eu tenho que começar a tomar cuidado, não posso ficar brincando com coisa séria não, que o negócio aqui é cabuloso. No frio, entrou o inverno, vai entrar o inverno agora e já está com uma frente fria, já tem dois com hipotermia, então tem que tomar cuidado. Está todo mundo criando tecidos, eu não mandei ninguém fazer isso, eles vieram automático, aquele esquema que eu falei, vai colocando as tarefas e eles vão na prioridade deles. Então as 5 bancadas estão ocupadas ali, eles fazendo o serviço que eles têm que fazer. Então o que eu vou começar a pensar aqui, para acelerar, tomar cuidado com esse frio aí. Vamos acelerar aqui um pouco. Aqui dentro está menos 4, aqui dentro de casa está menos 4. Talvez já começar a flertar aí com a eletricidade, para resolver esses problemas aí de temperatura. Mas antes disso, talvez, é que eu já gastei o dinheiro, né, que eu recontratei a Laila. Mas talvez entrar em contato aqui e contatar... Eu já contatei, na verdade, né, as colonias externas, eles só não entraram em contato de volta, ó. Nave da colônia, é isso mesmo. Não, tem que esperar. Tem que esperar. Ó, se eu encontrar alguém que compra a draca, eu tô feito, né? Eu tô muito feito. Ó, descobriu agora a árvore, ó. Alguém foi lá fazer. Foi o Vicente. Eu ia chamar ele de Vicente de novo. É... Vou plantar umas árvores aqui do lado de fora, sim, tá? Não vou vacilar, não. Pegar essa área aqui, ó. Aqui ela tem 100% de crescimento. No geral, ela tem 100% em quase todo lugar, né? Quase todo lugar. Puxa aqui, risco de hipotermia. Ok. Vamos estender esse campo mais um pouquinho para cá. Cascalho tem 70% de crescimento. Eu tenho outras plantas que eu posso plantar no Cascalho que eu vou ter um rendimento melhor, né? Então eu vou puxar para cá. Puxar um campo de árvore para cá. E puxar esse campo aqui para cá. Acho que aqui tá bom. E aqui, ó. Né? Porque senão não adianta nada ficar... Aqui cabe? Aqui cabe, ó. Aí. Pronto. Pode plantar as árvores aí, meu filho. Faz essa aí para nós. Cadê o Hugo? Tá do lado de fora ou do lado de dentro? Não. Tá indo comer. Vai comer, Hugo, que você tá com frio. Isso. Fica do lado da tocha aqui. Essa tocha não esquenta. Essa tocha aqui, ó. O que esquenta é a lareira mesmo. Inclusive, como eu tenho muito graveto, talvez no inverno aqui mais algumas lareiras não ia ser tão ruim, não, né? Deixa eu colocar aqui a bancada de alfaiate. De madeira. Fazer aqui, ó. Uma. Duas. Dá para pôr do outro lado? Três. Quatro. Não dá para pôr aqui por causa da tocha. Tudo bem. Move a tocha para o lado de cá. E aí eu perco o acesso? Não, não perco. Então pode ser aqui. Na verdade, não era a tocha, né? Era isso aqui, ó. Se eu colocar aqui, talvez eu acorde. O problema é da pessoa. A Samanta. Fultermia severa. Menos sete está dentro de casa. Eita, beleza, hein? Tô pensando seriamente em lareirar tudo isso aqui, hein? Não tá bom o negócio, não. Tem uma lareira aqui, ó. E outra aqui. E outra aqui. Cabe aqui? Cabe. E por enquanto... Eu queria pôr mais uma aqui, na verdade. Vou tirar esse alvo daí, hein? Tá me atrapalhando esse alvo, hein? Na verdade, eu posso passar para cá, né? Poderia colocar aqui, ó. Pertinho das camas. Aqui. E aqui, ó. E essa aqui eu cancelo. Olha aí. Saiu as bancadas. Vamos lá. Vamos começar pela... Mais importante... Acho que a tocha é a mais fácil de costurar, né? Vai panos... Só que não dá para ser de couro. Ou dá? Chapéu de pele. Oito de tolerância ao frio. É. Chapéu de pele. Para desbloquear essa receita, coletar tecidos. Tá. Eu não tenho nada de tecido ainda, mas eu tenho... Eu sei como fazer isso. De uma maneira inteligente. É... Aqui eu estou fabricando couro. Né? Esse negócio aqui... Ele pode ser feito de couro também. Mas para desbloquear eu preciso de algum tecido. Então eu vou pegar aqui alguém que está com a roupa bem zoada. E bem no finalzinho. Tipo essa aqui do Queen, ó. E vou colocar nada na roupa dele. Cadê o Queen? Pode tirar, Queen. Já tirou? Acho que ele já tirou. Tá. Onde é que ele pôs a roupa? Queen? Onde é que está esse uniforme? Cadê o uniforme? Deixa eu olhar aqui em cima aqui nas roupas. Ah, eu tenho um uniforme. Onde é que ele colocou, mano? Caiu do lado de fora. O que que é? Não faço ideia. Pera aí. Deixa eu mandar ele pôr de volta. Vamos ver. Onde é que ele vai buscar? Ah, estava aqui. Ok, nada. Pode ir embora de novo. Porque aqui eu vou bagaçar essa camisa aqui agora. Olha lá. Vou desfazer ela. E aí vai virar tecido, ó. Certo? E aí agora com o tecido está liberado, né? Aqui, ó. Chapéu de pele, ó. Pode fazer até ter um 5. Pode usar couro e couro vegetal, tá vendo? Sem problema. Tecido não. Certo? Aí eu vou espelhar esse cara aqui. E do outro lado eu já faço outra bancada dessa. Pode soltar a pausa, Marcelo. Tá com medo? E espelha esse aqui. Certo? E agora essa galera aí vai começar a fazer essas toquinhas pro frio. Porque o negócio tá feio. Tá faltando pedra, né? Pra fazer essas lareiras aqui dentro aqui. Eles estão se mantendo. Eu estou numa frente fria ainda ou não? Já passou. Passou porque aqui dentro tá mais quentinho, ó. Cai neve, hein? Animal faminto. Hum. Só fazer o seguinte, ó. Só pegar esse bicho aqui e abater, ó. O ideal não era abater... É, o ideal é sempre abater as fêmeas, né? Menos se ela tiver prenha. Olha o que é, bicho. Eita, nós, ó. Virou praga. Espera a galera acordar. Porque aí... Ah, não. Tá aqui ainda. É pra ser que eu tinha desmanchado o negócio aqui dos cachorros aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Essa bagaça aqui cresce em qualquer tempo. Não vai sair comida não, hein? Não vai dar tempo de nascer essa tranqueira aqui não. Eu vou ter que comprar comida vegetariana pra Samanta. Ela já deve estar com fome nessa altura. Com fome, ó. Falei? O que que eu tenho de comida atualmente? Nada. E eu entrei em contato com os caras e eles não me responderam até agora. A quantidade de adubo que eu tenho aqui em volta aqui não é brincadeira não, né? Dá pra ver aqui o adubo? Ah, não. Só 144. Aí, ó. Pesquisa feita. Comodos de tijolo. Ok. Deixa eles transformar tudo esses Dermosuber aí em tecido. Deixa rolar. O ataque. Ok. Eles estão vindo diretão já? É uma impressão minha. É ataque direto, hein? Ah, recruta todo mundo. Já estão vindo diretão. Deixa eu colocar eles aqui. Dá ruim? Esses bichos são ótimos escudos de carne. Aí, ó. Olha lá. Eles vão passando e eu vou atirando. Tem mais? Tem mais seis mantes. Mãos de tesoura, na verdade. Olha o bicho querendo fugir. Aí, ó. Easy peasy. Tiro nele. Morreu. Morreu. Passou um diretão aqui. Não. Passou não. Tem mais três ainda. Cadê? Olha aí. Quebrou aqui o vidro. O vidro. A cerca. Acabou? Acabou. Tem mais um, mas deve estar morto já. Olha lá. Falei? Credo. Mano, cadê essa nave? Eu preciso de comida. Eu achei que ia dar tempo. Mas não deu. Essas heptagônias estão prontas para colheita? Estão prontas para colheita. Aí, tem comida assim. Quem falou? Tem que botar para vasculhar isso aqui, ó. Preciso da pesquisa. Ah, está fazendo a pesquisa agora. Nem lembrava que eu tinha colocado essa pesquisa na... Aê, cole aí, mano. Cole aí que a Samanta vai ter que comer isso aí. Ela gosta de sopa vegetariana. Vou ter que proibir todo o resto. Só ela é vegetariana? Vegetarista, na verdade, né? Vegetarista, molenga... Só ela. Não. A cana também. Olha, dois vegetarianos. É sacanagem. Olha, a cana indo comer agora. Eu vou ter que proibir os demais de comer esse negócio doce aí. Bom, o Hugo já não pode. O Queen também não. Não. Aqui, ó. A cana pode. Vegetais e grãos. Deixa ela. Aí, a cana. Eu copio as restrições dela. E colo na Samanta. E o Queen. Eu copio as restrições dele. E colo... Na Jaila. E no Grayson. E aí, o resto como em sopa de carne. Achei que ia dar tempo dos grãos nascerem. Pra próxima colheita. Ó, tem mais a Epitagônia aqui, ó. Mas essa não tá pronta pra colher, não. Tem mais pedra, né? Porque senão eu não faço essas lareiras nunca. Onde é que tem pedra aqui perto? Nossa, o jogo não ajuda, né? Em termos visuais. É complicado. Aqui, ó. Minerar essas pedras aqui. Aqui... Tem mais aqui? Aqui tem, ó. Aqui tem bastante. Pode pôr pra minerar. Meu cachorro continua faminto. Deixa eu descolar um rango aqui pra você, fi. Aqui, ó. Pegar um desses aqui que tá dormindo. Abater. Hugo, você é o cara do abate. Pode abater. Tome. Agora pode talhar. Porque essa aí é a carne dos doguinho. E pode ser minha também, né? Esses bichos aí, é... Não quero que transporte. Eu quero que leve a comida. Ei, ei. Eu tinha proibido de colocar carne aqui. Ah, é por isso que aconteceu isso? Não, pô. Carne vermelha não. Copia. E cola. Agora tira daí o que não pode ficar. Ah, agora eles não tiram mais. Só se eu desconstruir, né? Desconstruei aí, mano. Aí. Agora aproveita que você já tá aqui fora e põe a comida dos bichinhos. Põe a comida dos meus doguinhos. Pronto. Agora eles não morrem mais de fome. Tá resolvido. Apesar que eu coloquei pra fazer bandagem, né? Deixa eu remover aqui, ó. Muita bandagem eu coloquei. Coloquei 50. Pode baixar pra 10 só. Deixa 10. Aí. Pronto. Acho que ela... Esse negócio doce não era pra tá aqui fora, não. Deixa eu ver aqui. Comida crua. Aqui fora, não. Pô. Nem refeições. Esqueci de desmarcar aqui, ó. Tecidos e couro também não. Nem componentes eletrônicos. Nem material de criação. Nem vestuário. Nem arma. Nem remédio. Nem outros itens. Só material de construção mesmo. Copiar. Esqueci, né? Ó o gerenciamento top aí. Pronto. Resolvido. Acho que eu vou ter que liberar o suquinho doce aí pra todo mundo, viu? Terminou a pesquisa da desconstrução de naves. Então... Hum, tá muito frio pra ir lá. Aí, ó. As lareiras saíram, hein? Agora sim. Agora tá confortável. Certo. Então vamos lá. Continuando as pesquisas. Deixa eu liberar a comida pra todo mundo. Deixa eu só liberar o outros aqui pra todo mundo, que senão vai dar ruim na comida. Até posso fazer sopa de carne pros outros. Deixa eu tirar. Pera aí. Vamos fazer o seguinte, então. A sopa de carne, ela já tá na lista. O que eu não tenho é a carne pra fazer isso. Porque a carne foi toda pra cá. Certo? É um problema de fato? Não. Eu posso simplesmente vir aqui. Abater dois bichos desse aqui. Né? Você abate um. Vai abater os dois, na verdade, né? Abateu um. Abateu o outro. Agora você já talha os dois. Pode talhar. Certo? Quem tá aqui perto? Queen. Queen, vem cá. Transporta aqui essa carne. Certo? E aí a Laila, que é responsável pela cozinha. Já tá cozinhando. Não é ela, não. É o Grayson. O Queen. Aqui faltou comida. Mas eu vou aumentar a quantidade aqui, ó. Tá espelhado essa, né? Essa aqui, né? Vou aumentar aqui sopa de carne. Pode aumentar pra cinco. Certo? Resolvido o problema da comida. Ó, tem mais tecido aqui, mas é pra cortar. O espigão aqui, ó. A diferença dos dois. O espigão, ele vai de menos dois a cinquenta. O capim cereal, ele vai de menos quatro a cinquenta. Então, em termos de temperatura, é mais fácil plantar o capim cereal. Né? Mas só que o espigão, ele nasce mais rápido. Ele nasce em seis dias. Já a heptagônia, né? Que é comida infinita, praticamente. O xarope doce. É, de menos trinta a cinquenta. Falar a verdade, eu acho que eu nunca vi menos trinta no jogo. E eu tenho aqui uma plantação de heptagônia, ó. Só que o solo dela tá em vinte e cinco por cento. Que é aquele solo lá do começo lá que eu plantei errado. Mas tá bom. Agora tá resolvido aí pra mandar comida. Tenho me sentido meio doente, tá bom. Então não espirra na cara dos outros, seu Zé Ruela. Faltando árvores ainda. Tem que vir aqui. Botar pra recuperar isso aqui. E cortar mais árvores. Bom, agora eu tô já com gente ficando inativa. Né? Não sei porquê. Porque não tá valendo a receita aqui. Recursos insuficientes. Ah, tem que ser curo e tecido, pô. Não é só o curo. Olha, vascurou uma arma lá, ó. Pique de laser. Então a galera não vai fazer roupa. Precisa de tecido. Vou ter que fazer as pesquisas, né? Vou ter que fazer essa pesquisa aqui, ó. Tecido de feno. Aí na sequência já ponho contra a erupções. Refrigeradores. Começar a entrar na era aí da... Treinamento de sono também é muito bom. É demorado. Mas vou colocar treinamento de sono aqui na sequência. E acho que por enquanto é só. Né? Eu não tenho feno. Legal. Gastei tudo meu feno já. Até mesmo porque esses bichos comem pra cacete. É bom. O problema da comida tá resolvido, né? O que me incomoda aqui no momento agora... É só o fato de eu realmente... Talvez se eu procurar aqui no mapa, eu até encontre a florzinha dos tecidos. É um pouco chatinha mesmo de ver no mapa. E dá mais no inverno, né? Ó os cogumelos. Tem que observar esse bicho aqui, pô. Tá? Aqui não tem nada. Nasceu mais um draca. Que é pedra. Inseto. Dermossuber aqui. Mais cogumelo. É... No inverno vai ser difícil ver essa planta, viu? Aí, ó. No vasculhamento encontrei eletrônicos, ó. E aí agora com eletrônicos em mãos... Já posso começar a pensar já na parte da eletricidade. Onde eu faria isso. Aqui atrás ficou uma área meio que quase inacessível, né? Pra ver se eu metesse umas turbinas. Ah, estão fazendo boneco de neve já. Fazer aqui atrás, ó. Não pesquisei ainda a turbina. Ah, é. Tinha que achar eletrônico pra pesquisar a turbina, né? Agora que eu tenho eletrônico, eu posso pesquisar a turbina. Cadê a turbina? Aqui, ó. Turbina eólica. Certo? Vamos que vamos. É... E depois tem a bateria ainda. Estou pesquisando tecido de feno. Mas eu acho que esses bichos vão começar a morrer de fome. Que eu tenho que passar o inverno inteiro. Então, para o próximo... A próxima temporada, né? Já viu que esse campo não vai ser o suficiente. Né? Ah lá. Tá indo fabricar uma toca, ó. Encontrou tecido aqui nesse troço aqui. E nesse outro aqui. Tá encontrando o quê? Nada. Porque eu não cliquei pra recuperar. Aí, agora sim. Tem outro aqui do outro lado, não tem? Tem um aqui, ó. Aqui, recuperar. Acho que ele tava analisando o cogumelo, né? O Queen. Acho que era isso. É, já tá em 66%. 68%. Bom, tem comida, né? Tá quentinho aqui dentro. Deixa a galera fazer o serviço deles aí. Que o inverno não é brincadeira, não. Ó, já saiu aqui a primeira pneumonia, ó. Tava demorando, mas saiu. Foi do Vicente. O que que eu fiz? Ao invés de eu deixar deitar lá e utilizar os antibióticos, eu vou deixar desenvolver a pneumonia nele, né? Pra ver se ele chega até a imunidade. Se ele chegar até a imunidade, beleza. Se não, eu trato ele quando ele chegar na severa, né? Na pneumonia severa. Eu acho que é a melhor maneira de lidar aí com as doenças no jogo. Né? Com a pneumonia principalmente. Ela já tá produzindo a segunda toca já ali, ó. A Samanta. Então, isso quer dizer que... Quem é que tá com a menor resistência aqui? 3, 2, menos 2, menos 2, 1 e menos 6. A Samanta tá boa aí de resistência, mas o Queen tá com a pior de todos. Então, põe a toquinha. Já tem 3 já, pô. Então, o Hugo pode pôr o chapéu. E o Vicente pode pôr o chapéu também. 3 chapéus de pele já, pô. Aí, ó. Agora sim. Quase um russo. Show. Aí tem equipamento sobrando. Se eu fizesse um guarda-roupa seria mais fácil de ver, né? Mas dá pra ver aqui. É, não tem nada sobrando. Eu tenho que tomar cuidado com essas roupas que ficam muito desgastadas. É melhor eu descosturar elas pra fazer outras, né? Do que deixar que elas rasguem sozinhas. Só que se eu tirar a roupa dessa galera aqui... Pode dar ruim. Mas eu acho que eu vou arriscar, viu? Vou colocar nada aqui, ó. Pra começar a rasgar essas roupas. Infelizmente, no jogo ainda não tem... É... Área, né? Zona. E aí você não consegue obrigar eles a ficarem dentro de casa trabalhando, né? Olha lá. Tá vendo? Saiu e já tomou. Eita, tá peladão na neve, ó. Aí sim. Fazendo um boneco de neve de cueca. Esse é russo, mano. Esse é russo. E aí agora eu vou começar a pegar essas roupas. Onde é que eles estão colocando essas roupas? Estão pondo pra cá, ó. Num negócio de comida. E eu começo a descosturar essas roupas. Cadê as outras? Aqui, ó. Pode descosturar aqui. Só tem... Ué, cadê o resto? Colocou aqui fora, não, né? Onde é que eles estão colocando as roupas? Tô cara de cueca fazendo boneco de neve. Essa é boa. Será que ele termina esse boneco de neve? Pior que ele terminou mesmo, ó. Ai, caramba. Cadê o resto das roupas? Pera aí. Não tá aqui. Aqui, ó. Estão largando no chão. Pode desmontar essa aqui. Deve ter mais largada no chão. Se eu procuro... Aqui, ó. Achei, ó. Achei todas. Desmonta. Desmonta. E desmonta. Pegar os tecidos de volta. Olha lá. Já tá até fabricando, ó. Opa, voltou a plantar já? Então vai nascer palha de novo, hein? Aí, voltou a nascer palha. Muito bom. Né? Até mesmo porque eu preciso começar a pensar já na fabricação já dos tijolos. E o Hugo foi lá fora recuperar as coisas. Detritos de nave em queda. Onde foi isso? É muito longe? Não, é mais perto. Oxe, é mais perto ainda aqui, ó. Vasculhar. Novo recurso. Núcleo de CPU. Tem umas pragas famintas aqui em volta aqui. Que eu provavelmente vou ter que matar porque eles vão começar a comer minhas plantas. Duas hipotermia. Uma do Queen. E a outra eu não sei de quem que é, não. Risco de colapso, ok. Calma que vai sair touca aí pra todo mundo. É, eu tenho que parar a produção de touca. Que já tem quatro já. E já tem touca pra todo mundo. Certo? E aí eu vou cancelar agora a produção de touca. Porque todo mundo já tem. Cancela. E aí vamos costurar agora uma blusa. Casaco de pele. Chique. Deixa sempre uns dois aí. E aí ficou essas coisas aqui sem terminar. Lança. Não, cadê as roupas que ficaram sem terminar? Acho que eles vão tirar, né, do local onde eles estão fabricando. Oferta de contrato. Krista. Putz, a Krista é boa, hein? A Krista é boa. Ela é uma baita pesquisadora. Mas não vai rolar não, Krista. Deixa eu ver quanto é que você... Na pechincha. Cai pra 41, 250. Deixa eu ficar rico. Calma. Eu vou ficar rico. Vou ficar rico. Seis riscos de colapso. Eu acho que é comida. Ah, tô no meio do inverno ainda, mano. Mas a temperatura já tá mudando. Lá de fora já tá zero já. Ó, o Guerson tá com fome. Pô, tá vindo um ataque de animais agressivos? É, Guerson, vai fazer uma comida pra nós aí? Sopinha de carne. E a Jaila também. Certo? Porque eu ainda tenho o xarope doce. Ainda tenho um pouquinho ainda. Tenho mais 21 xarope doce. Eu acho que é uma boa ideia chamar uma nave, né? De colônias de novo? Pode ser. O Vicente entrou em colapso. Duas fome. Mas saiu aí mingau pra todo mundo. Rapaz, o Vicente tá brabo. O cara tá de cura. Ai, meu Deus do céu. Jaila cultiva 5. Bom, as plantas voltaram a nascer. Né? Isso é um bom sinal. Inclusive aqui o capim cereal, ó. Tá em 86% a taxa média aqui. Saiu um ataque. Onde é que eles estão? Opa! Opa! Laila, você tá maluca. Recruta e vem pra cá, filha. Você vai tomar um piau aí. Corre! Corre, 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 corre. Ó, os bichos ficaram lá. Ficaram distraídos ali com... Bom, isso é carne, né? Carne de inseto é carne. O Gerson desesperou lá. Entrou na loucura da fome. O Hugo alcançou o combate 4. Mano, o problema é que os bichos ficam muito dispersos dessa maneira. Os ataques é meio estranho. Eu consigo acertar esse bicho passando voando aqui? Vamos ver. Acerta, acerta, acerta. Acertou! Acertei, pô! 9. Acabando já. Preso na armadilha. 6. E tem as pragas famintas ainda pra ajudar. Misturou tudo aqui. Acho que foi, né? Não, tem as pragas famintas lá fora. Mata esse aqui. Beleza. Mata esse aqui. Beleza. O Hugo tem que atacar de perto. Se fizer ruela. Mata esse aqui, ó. Aê, boa. A galera é ruim de tiro, hein? Mata esse aqui agora, que é o grande. Aqui eles se viram, né? Não, daqui, aqui, aqui. Esse aqui, pô. Volta, volta, Hugo. Aê. Explodiu. Então tem mais dois. Nice. E GG. E ainda tem as porcaria das pragas famintas ainda vindo pra cima de mim. Respeita a minha história, pô. Acabou? Acabou. Dispensa. Vamos talhar esses bichos aqui e talhar esse aqui. Hugo, aproveita que você tá aí. Talha os insetos. E o Queen só de cueca e não vasculhar. Faz isso não, Queen. Não faz isso com você, mano. Talha aqui o Draca aqui, ó. Abate o Draca aqui pra nós que é comida. Não, não manda isso fazer isso. Ele tá indo vasculhar mesmo. Ô, esse bicho aqui deu 25 de carne? Pô. Não esperava por essa. Mano, você quer ir vasculhar? Você vai. Não vou te proibir, não. Cada um sabe o que faz da sua vida. O cara quer sair na neve só de cueca? Tudo bem. Aí, morreu o bicho. Eu achei que tinha sido um... Eu achei que tinha sido um colono, meu. O Hugo tá transportando a carne de inseto. E a Laila vem aqui e talha o Draca. Que é mais comida. Pronto. Aí, vasculhou. Tá feliz agora? Tá feliz. Eu tô preocupado é com a comida do... Acabou. A comida da Samanta e da... Heptagônia não tá nascendo mais nada. Essas daqui ainda estão em 66%. Tô preocupado. Tem mais Heptagônia no mapa pra colher? Essa daqui? Não. Queen colapsou. Ok. Já era esperado. Não tem Heptagônia aqui pra cortar. Ah, saiu o cereal. Uh! Ai. Ufa. Eu tava de fato preocupado. Mas agora eu não tô mais. Pô, mas dois cereal, pô? Samanta tá comendo cereal... Tá comendo cru. Calma, calma, calma. Só por enquanto. Aproveita que você tá aí e cole tudo logo, pô. Aí. Deixa eu só remover aqui da... Ih, colapsou. Ó, o jogo também não me ajuda nunca, né? É... Tira o grão e tira vegetais. E a cana também. Tira o... Não, vegetais deixa. Só tira os grãos. A Samanta tá roubando. Ela tá roubando o dinheiro. Filha da mãe! Aí, põe pra colher. Ih, ela falhou. Se falhar de novo... Fazer dor, hein? Falhou de... Não, para. Para que você é ruim. Pera aí, que tem gente melhor que você na colheita. Se eu não me engano, é o Vicente, né? É o Vicente. Vem cá, Vicente. Mostra pra ela como é que colhe. Se nasceu esse capim cereal, vai nascer mais, né? Aí, isso, garoto. Recém-nascido, materiais suficientes. Ok. Grayson, faz um... Uma sopa de carne. E a Jaila faz outra. Quem tá com mais fome? Com fome voraz, a Samanta. E a cana com fome voraz também. É, eu vou ter que liberar esse bagulho aqui pra elas. Esse grão aqui. E pra Samanta também. Vai ter que comer cru mesmo. Achei que ia dar tempo de cozinhar pelo menos um negocinho. Será que elas não comem lavagem? Acho que lavagem eu consigo fazer. Não come, né? Não fica nem disponível aqui, nem mostra. Ó, a cana tá comendo ali, ó. Se eu parar ela agora, comeu de qualquer jeito. Me ignorou. O Hugo tá fertilizando. Tá tão perto, tão perto. Mano, eu acho que ninguém morre de fome com carne perto. Né? Eu acho que não tem como. Acho que a pessoa... Ninguém é tão moral assim. Ó, o casaco de pele. Saiu o primeiro já. Vou dar pro Queen que ele tá peladão. Pô, não ficou disponível ainda? Aê, pô. Vai lá, Queen. Pô, não é possível que não vai sair mais nem um pouquinho de capinha aqui. Tem os cogumelos lá, né? Eles terminou já o cogumelo de verificar? Cadê? Aqui, ó. Putz, tá 91%. Deixa eu pôr pra observar. Vai lá, Hugo. Quebra essa aí pra nós, porque o negócio tá feio aqui. Ainda não apareceu com fome ali, mas vai aparecer. Porque você já vai pra lá, observa esse pouquinho que falta e eu já ponho pra colher. Porque provavelmente tem cogumelo aqui pra colher. Ó a nave. Boa. Comida, comida, comida. Hum, isso aqui é pra... Eu posso trazer os ufem pra base, hein? Eu posso comprar isso aqui. Galera, vou vender todas as placas de circuito. Tô nem aí. Vender os processador também. Vou vender. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu não vou morrer aqui à toa, que eu não sou besta, né? É... Eu vou comprar... Um pouco dessas frutas, que eu quero trazer os ufem pra base que eles dão couro. Tipo... Umas duzentas. Deve ser o suficiente pra trazer a quantidade que eu preciso. E aí sobrou ainda 140k, que eu vou deixar que eu preciso pagar os contratos. Isso aqui deve ser o suficiente. Aí qualquer coisa elas comem a frutinha também. Aceitar. Pronto. Alguém já manda... Cadê? Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, nave. Eles estão lá colocando na nave já. Termina aí, mano. Termina aí. Tá aqui. Ah, não dá pra colher. Peraí, como não dá? Tá 100%. Ah, não. Colheita 35%. Ali é o crescimento dele. Pneumonia na Samanta, hein? Cadê a Samanta? Tira aqui, ó. Vou aguardando o tratamento. O outro... É... Ficou com... Aí, ó. Tá vendo? Imunidade, ó. Tá vendo? É isso que é minha, pô. Não pode deixar o jogo te dominar. Apesar que eu tô aqui... Em frangalhos, né? Que eu preciso... Que essa galera coma. Vai chegar os vegetais aí agora e a Samanta vai comer. E aí, com esses vegetais na mão... Olha lá, a Samanta tá indo comer. Boa, Samanta. E aí, agora eu posso... Cadê o Zuf, hein? Tinha um monte aqui. Tavam aqui, ó. Aqui. Tem um aqui. Macho. Domestica. Tem mais. Nossa. Aqui, ó. Nossa senhora. Pode domesticar tudo. Vai sair macho e fêmea aí, com certeza, nessa brincadeira. Boa. Deu trabalho, hein? Quase que ela morreu de fome. Aqui, agora também nasceu tudo, né? Passamos pelo inverno, tá? O inverno tá garantido. A Kana e a... Estão indo comer, ó. Tá saindo roupa. Quem é que tá pelado? Aqui, é o Vicente. Também zoou o Vicente nesse episódio, hein? Nada, nada. Nada. E nada. E eu tenho 147k pra contratar mais gente. Então vamos contratar mais gente. Deixa eu mandar um aviso. Nós agradecemos e eu podia mandar uma nave de contrabandistas. Vamos ver o que os contrabandistas tem pra gente. Ok. Não, não. Negativo. Não, não. Não, não é pra pôr. Pode tirar daí. Vegetais em conserva e frutas. Pode tirar. Copia. E cola. Peguei no flagrante. Cola. E já tira daí. Não. Negativo. Tira. Ele foi domesticar já. Aproveita que você tá passando aqui. Não, ele vai comer. Tira daí que você tá comendo. Aí. É porque o Zufl é o seguinte, tá? Eu simplesmente posso... Acho que eu já posso até plantar essa plantinha porque eu acabei de pegar, né? Não, não posso não. Tenho que observar ela mesmo. Aí. Agora saiu tudo, né? Agora saiu... O grão. Tem tudo agora na mão. Agora só alegria. Passei pelo perrengue e agora tem de tudo. Vamos só deixar... Ver se ele consegue domesticar o Ufen, que ele consegue com certeza, né? E a Kana foi lá tentar também, hein? Ninguém mandou, mas ela foi. Se você não conseguir... Se você não conseguir, eu tiro você daí. Vamos ver. Quero ver. Chamou o bicho. Ok. Aí. Bem sucedida. Conseguiu. Ok. Deixa rolar. Agora eu tenho o Ufens. E aí é couro até umas horas, né? Couro e carne. E esse bicho é grandão, né? Agora tá tudo pronto pra colheita aqui, ó. Coisa linda. Bom, é isso, galera. Acho que tá de bom tamanho, né? Passamos aí um pequeno sufoco aí nesse episódio. Nem tanto, né? Nem tanto, pô. Eu deixei os caras pelados no inverno. Onde que eu faria isso na outra série? Tava desesperado na outra série pros caras vestirem qualquer coisa que aparecesse na frente. Aqui eu deixei os caras peladão. Mas é isso. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tem mais roupa pra por? Tem mais um casaco aqui de pele. Já vai pro Hugo, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.